Música Faça seu estagalhaço e saiba que não deveria Ter em suas mãos um coração a pulsar Uma alma pra te proteger dos raios e trovos olhos E a sombra é ingenuidade e a falsa reputação Você armou um círculo outra vez Desde tudo onde eles têm E braçou no corpo da vida estar A qualquer custo em qualquer lugar Não, não é disso ainda onde transparecer Ser influente e querer poder Sacrasticamente posso citar Todas besteiras que tende a falar O descaso te confere Te deixava Mas faz vencer Você armou um círculo outra vez Desde tudo onde eles têm E braçou no corpo da vida estar A qualquer custo em qualquer lugar E braçou no corpo da vida estar A qualquer custo em qualquer lugar Obrigado.